O que vai entender aqui em casa? A fomegada não tem o que fazer, então vamos conviver. Lá no Rio Grande do Norte, o menino, pouco seguido nas redes sociais, com mais ou menos 7 mil seguidores, começou a mostrar a rotina na casa dele, mostrando a mãe, o pai, e ele começou a narrar. Veja só esse vídeo. O garotinho acordou, passou do azão no fogão, ele fez uma macarronada que tá bonita, tá bonita, garotinho! E esse vídeo viralizou tanto, tanto, que o Brasil ficou pequeno, extrapolou o país, foi parar no Japão. Agências de comunicação internacional conseguiram compartilhar o vídeo desse rapaz de 21 anos, estudante de direito na Universidade Federal do Estado dele. Me conta uma coisa, até antes da pandemia, era um cidadão normal, tinha poucos seguidores, hoje já tem mais de 200 mil. Você fez um vídeo. Seria mais um vídeo na sua carreira. E o que você percebeu que tava dando de errado ou de certo? O que você viu que tava dando de estranho? Esse vídeo foi diferente porque o momento, era o momento em que as pessoas estavam com o coração apertado, né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, todo mundo apreensivo. E ali, naquele momento em família, eu olhei pra minha família e disse, ah, vou fazer alguma coisa aqui pra mantê-los em casa, pra tentar trazer entretenimento pra minha família em casa. Então, esse vídeo da narração, mostrando, assim, coisas simples do cotidiano, eu acho que foi isso que foi o diferencial do vídeo, né? Mas, peraí, de repente tava no Japão, como é que você ficou sabendo disso? Então, eu fiquei com medo porque, do nada, uma pessoa com perfil, né, todo lá, letras japonesas, e eu, sem entender nada, 3 horas da manhã, recebo a ligação. Tipo 3 horas da tarde lá? Tipo 3 horas da tarde lá. Aí eu falo assim, não, pelo amor de Deus, o que é isso? A pessoa, não, você pode dar uma entrevista aqui? Eu disse, não, com certeza. Nessa quarentena aqui, eu tô um japonês, né, que eu vou dormir, né? E a pessoa falava em japonês? Não, aí tinha um tradutor, né? Aí o outro fazia, não, a gente quer falar com você e tudo mais. Beleza, tranquilo. Você tá brincando. Tô falando pra você. Aí a gente fez uma chamada de vídeo, o tradutor ali na frente, né, e a diretora do programa lá atrás só... 3 horas da manhã? 3 horas da manhã. Caramba! 3 horas da manhã. Você é bem jovem, tem apenas 21 anos, né, tá em qual período de direito? Tô no sexto período. Tá quase formando, já passou da metade? Passei da metade, graças a Deus. E me diz uma coisa, como era a sua veia artística? Você canta, você faz teatro, como é isso? Então, eu estudei no IFRN, que é o Instituto Federal, antes da UF, né? E lá eu desenvolvi a parte artística. Eu fazia stand-up, fazia apresentação de teatro, apresentação de música. Depois eu entrei na música como cantor de barzinhos lá em Natal. E aí na quarentena foi que eu voltei pra esse mundo aí do humor pelo Instagram. Arroz de leite com paçoca, assistindo o story, raspando as panelas, tomando o canal da Orpina. E a pergunta que não quer calar, o que a Áureo tá fazendo em Goiás? Então, eu fui contratado pra participar de um show, do meu amigo Felipe Ferraz, né? Vim apresentar o show dele. E aí tô aqui, né? Tô aqui. Coincidentemente, o conteúdo que eu venho fazendo é muito típico daqui, é muito regional daqui também. Então deu tudo certo, juntou uma coisa a outra e tô aqui, né? Em Goiânia. Gostando muito, viu, por sinal. É mesmo, e aí já? O que que você comeu? Você comeu pamonha aqui? Comi pamonha, comi piqui. Gostou? Gostei. Não menti não, gostei. Vai mudar pra Goiás também? Porque Goiás agora, Goiânia é a capital da música sertaneja nacional. Com certeza. E tudo acontece aqui, hein? Tudo acontece aqui. Eu queria ter vindo num período melhor, pra conhecer tudo mesmo, né? Mas vim num período bom, tá dando pra conhecer as comidas, né? O pessoal e tô gostando, tô gostando. Agora, eu tô sabendo de uma coisa, que a Áureo Dene se transforma. Me transforma. E como é que acontece isso? Olha, é uma transformação demorada. É? Transformação demorada, que eu tenho que fazer todas, né? E como que você chegou a essa transformação, né? Então, essa transformação, eu posso revelar o que é ou ainda não? Não, não pode revelar o que é. A gente quer saber como é que você chegou nela. Eu cheguei nela, porque eu já falei, né? Eu gosto de fazer um humor muito musical. Já trabalhei com música. Então, essa transformação foi por causa disso. Essa pessoa que eu me transformo, né? Era uma pessoa que fazia parte do meu trabalho musical. Eu tinha um repertório com base nele. Então, é um cantor, então? É um cantor. Então, eu fazia esse cara, conseguia imitar os três jeitos, né? A voz é muito difícil, porque ele é um cara diferente demais. A voz cantando... Quem será? Será que é o quê? Um Reginaldo Rossi? Será? Um falcão, que é fácil de caracterizar. Quem sabe, né? Não sei. Não sabe. Vamos lá, então? Vamos ver. Fazer essa transformação? Vamos embora. Eu quero ver. A Áureo Dene não se conteve em ficar apenas narrando o que o pai ou a mãe estava fazendo, não. Ele sacou, ele falou, cara, eu canto, canto nos barzinhos aqui da minha região. Eu preciso sair daqui de casa e pegar um público maior. Aí nasceu quem? Nasceu esse personagem. Olha ele. Deus do céu, cara, vocês estão brincando. Perfeito. Um beijo pra vocês, gatos. Que felicidade receber vocês aqui, bebês. Quem é você? Eu sou o Gustáurio Lima. Quem? Gustáurio Lima. Eu quero... Fala comigo, bebê! Vem cá, vamos chegar aqui. Tá certo. Me conta uma coisa. Gustáurio Lima, não é o Nivaldo? Nivaldo não, bebê. Eu sou o Gustáurio Lima. Canta pra gente. Canta, bebê. Porque tudo que vai um dia falta... Gustáurio Lima. Gustáurio Lima. E vem cá, onde é que você achou o Gustáurio? Conta pra gente. Seguinte. Sempre gostei de ficar cantando. E aí, de repente, tava lá na fazenda com meus parceiros, perfeito. E aí, comecei a imitar o Gustavo. Olhei pra cima, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Eu disse, eu pareço com o Gustavo, bebê. Vocês veem aqui que a estrutura corporal é muito puricida. As pernas, então? A perna é muito puricida. Nessa quarentena, então, eu olhei pro espelho e disse, eu sou o Gustavo, bebê. E aí, vesti a roupa e fui pra dentro. Dizem que a gente não vai sair a mesma pessoa dessa pandemia. Você, com certeza, não. Entrou uma pessoa, tá saindo outra. Com certeza, bebê. Entrei falando uma coisa, hoje já sou outra. Essas lives me ajudaram pra caramba também. Tá aqui em Goiás, sucesso. Com certeza, muito bom. Pois é, então. Muito obrigada. A gente agradece muito conhecer você. Mas vamos encerrar, então, com uma música a mais cantada do Gustavo Lima. Olha só. Obrigado a vocês. Um beijo, gatos. Eu que agradeço muito.